Profissionais de saúde que cuidam de pacientes com HIV podem tirar dúvidas sobre como orientar jovens e adolescentes com AIDS. Combater a epidemia de AIDS entre adolescentes e jovens de 15 a 24 anos e promover a qualidade de vida para quem já tem o vírus, tornou-se um desafio para o governo. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos anos, a tendência foi um aumento da infecção do vírus HIV na população jovem. A infectologista do Hospital Dia do Distrito Federal disse que a situação é preocupante. O que a gente percebe é que os jovens não pensam em prevenção e não fazem prevenção, apesar de saberem como conseguir o preservativo, que momento usar, como usar, tudo isso eles sabem. Não é falta de educação, é a ousadia do jovem dessa faixa etária. Os dados do Ministério da Saúde demonstram que em 2010, entre jovens de 15 a 24 anos sexualmente ativos, apenas 30% realizaram teste para HIV pelo menos uma vez na vida. Ainda em 2010, em relação aos novos diagnósticos, a incidência de casos de AIDS no país entre os jovens foi de 9,5 infectados para cada grupo de 100 mil habitantes. Para melhor atender a essa população, o Ministério da Saúde lançou o Manual de Recomendações para a Atenção Integral a Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV AIDS. Essa é a segunda versão do manual que está disponível pela internet e é dirigido aos profissionais de saúde. O manual apresenta aos profissionais a melhor forma de assistência ao paciente, principalmente na hora de revelar o diagnóstico de quem é soropositivo. É difícil você receber um resultado. Para uma criança que chega na adolescência e que se descobre soropositiva, quais são as melhores alternativas para você fazer essa revelação? Quando é o melhor momento para a revelação? Não temos receita, mas as recomendações orientam para que, primeiro, não se deixe nessa invisibilidade. E, ao mesmo tempo, não deixando na invisibilidade, é encontrar o melhor caminho para que isso tudo possa levar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, independente do estigma, da grande carga de discriminação e preconceito pelas quais ainda passam essa epidemia. De acordo com o especialista, o material contém ainda explicações sobre os sintomas da infecção pelo vírus, traz orientações para uma avaliação nutricional, além de mostrar o papel fundamental em conscientizar o paciente da importância de seguir o tratamento à risca. Às vezes a gente é receitado para uma semana, para um tratamento, e dentro da AIDS é para toda a vida. Então, essa decisão, a adesão, tem que ser compartilhada e muito bem trabalhada pelo profissional de saúde, com o próprio jovem, com o próprio adolescente. O manual sobre atenção integral a adolescentes e jovens vivendo com HIV AIDS pode ser acessado na página do Ministério da Saúde.